Item 13, processo 48.500, 72, 49, 2013 e 64. Recrimento administrativo, com medida cautelar, interposto pela Pedro Afonso, o açúcar e bioenergia S.A., solicitando o aditamento do contrato de energia de reserva 122 de 2010, para que conche na subcláusula 6.1 a localização da UTE Pedro Afonso no Submercado Norte e o afastamento do critério mesmo do supermercado previsto na subcláusula 7.3, de forma a possibilitar, por meio do mecanismo de cessão, a aquisição de energia proveniente de qualquer outro supermercado. O diretor relator, doutor Andra Pepitone, informa que há pedido de sustentação oral. Por meio da portaria 291 de 2011, a Pedro Afonso Açúcar e Bioenergia foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação da UTE Pedro Afonso, com 80 MW de capacidade instalada, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como combustível localizado no município de Pedro Afonso, em Tocantins. A portaria foi emitida em razão do êxito obtido pela autorizada no leilão de energia de reserva, de 2010. Foi realizada no 25 de agosto, sendo que o decorrente contrato de energia de reserva previu início de suprimento para 1º de setembro de 2013. E por meio da carta 3028, de 14 de novembro de 2013, a CCE informou que o C relativo ao TEPP de Afonso, conquanto modelado pelo agente setorial no submercado norte, considerada sua localização geográfica, fora com base em dados enviados pela EPE, vinculado ao submercado Sudeste e Centro-Oeste. Solicitou, pois, a sem esclarecimento quanto ao correto submercado a ser considerado para a usina em questão. Em resposta, a CEM, mediante o ofício 117, informou que a UTEPP de Afonso deveria ser modelada no submercado norte. E por intermédio do ofício 180, a CEM informou a CCE, em complementação ao ofício 177, que o CER da UTEPP de Afonso deveria ser aditado para refletir sua localização no submercado norte, e que a participação da usina no mecanismo de cessão de energia proveniente de reservas somente poderá ser validada para as cessões efetuadas no submercado norte. Em 13 de dezembro de 2013, a interessada protocolou o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar de aditamento do CER 122 para que conce, na subclausa 6.1, a localização da UTEPP de Afonso no submercado norte e para o afastamento do critério mesmo submercado previsto a causa 7.3 do CER, de forma a possibilitar, por meio de mecanismos de cessão, a aquisição de energia elétrica proveniente de qualquer outro submercado. Em 16 de dezembro de 2013, a interessada apresentou documentos visando regularizar sua representação processual e, por meio do despacho 4.387, de 2013, o diretor-geral entendeu por bem declarar-se incompetente para análise do pedido de medida cautelar e encaminhou os autos a sorteio. Em 15 de janeiro de 2014, foi designado por sorteio relator da matéria e, em 17 de janeiro, a interessada informou que fora proferida pela sexta vara da Sessão Judiciária do Instituto Federal nos autos de uma medida cautelar, decisão liminar garantindo a interessada o registro de contratos de cessão de energia elétrica proveniente de outros submercados, com o afastamento da aplicação de qualquer penalidade prevista no CER. E, por meio da carta 160, de 17 de janeiro, a CCA informou que fora efetuado ajuste em regime de contingência garantida a revissibilidade para cumprimento da decisão judicial. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pela doutora Tiziane Moraes Franco, representante da UTM, Pedro Afonso. Boa tarde, senhores diretores. Inicialmente, eu gostaria de dar ênfase ao item 5 da análise do voto do relator, no qual ele... e eu vou pedir permissão para ler novamente. Por intermédio do ofício número 180, de 2 de dezembro de 2013, a CEM informou à CCE, em complementação ao ofício 177 de 2013, que o CER da UTE, Pedro Afonso, deveria ser aditado para refletir sua localização no submercado norte e que... A participação da usina no mecanismo de cessão de energia proveniente de reserva somente poderia ser validada por cessões efetuadas no submercado norte. Essa é a matéria posta por meio do presente requerimento, já que essa condição é impossível de ser cumprida no caso. Então, em razão disso, a Pedro Afonso, açúcar e bioenergia, interpôs esse requerimento administrativo, no qual ela pleiteia o aditamento do contrato CER para que conste a subcláusula 6.1 à localização da UTE no submercado norte e o afastamento do critério mesmo mercado para que dê possibilidade dela cumprir o mecanismo de cessão. Como é sabido, o mecanismo de cessão possibilita que o agente recomponha o lastro, caso ele não possa fazer isso com a sua própria energia, que ele recomponha o lastro por meio desse mecanismo. Só que ele impõe que sejam observadas concomitantes três situações. Primeiro, que o empreendimento seja proveniente do mesmo leilão, do mesmo submercado e da mesma fonte. Qual que é a situação fática da Pedro Afonso? É uma usina térmica que está localizada fisicamente no estado do Tocantins. Então, geograficamente, ela é da região norte. Ela foi habilitada no leilão de energia de reserva 5 de 2010 para bagaço de cana, no qual ela foi modelada contratualmente para um submercado distinto. Hoje, ela está modelada no submercado da região sudeste, como pode-se observar da cláusula contratual que está expressa aí na nossa apresentação. Pois bem, quais são as peculiaridades que impõem um aprofundamento melhor dessa matéria? Houve, então, a determinação da ANEL para o aditamento do contrato, para ele refletir a localização física da usina, que é o submercado norte. No entanto, dado essa situação, a cláusula e o mecanismo de reserva, desculpa, o mecanismo de sessão, ele vai se tornar impossível de ser cumprido pela usina. Por quê? A UTE Pedro Afonso foi a única usina de biomassa de bagaço de cana vencedora do leilão de energia de reserva. Então, como pode-se ver do resultado do leilão, ela está na UF Tocantins, mas ela está modelada para o submercado sudeste. Então, isso impossibilita, de uma forma prática, que ela consiga utilizar desse mecanismo. Então, o contrato tem uma armadilha. Se de um lado tem esse erro do contrato, do outro, ele impossibilita esse cumprimento e a utilização do mecanismo do ser, porque ele não tem condições de atender com comitância dos três requisitos. E aí tem que se pensar que existe um limite para o risco do empreendedor, e aqui não é risco mais dele. Há, de fato, uma situação que torna impossível esse cumprimento. E uma outra questão que entendemos que seria muito apropriado que essa diretoria se debruçasse, é na finalidade do mecanismo de sessão. Ele busca o cumprimento do contrato, a entrega da energia, e com isso o suprimento energético. Então, se você não possibilita ao empreendedor que ele faça uso de um mecanismo que lhe foi garantido contratualmente e que tem uma previsão e uma finalidade, você acaba por criar uma situação, no mínimo, estranha. Então, assim, a energia foi entregue, ele está sendo cumprido atualmente por esse mecanismo e, posteriormente, do mecanismo pela energia própria. Ele possibilitou, no momento que ela precisava cumprir o contrato, e pode vir a possibilitar futuramente se ela novamente precisar de lastro. E é a partir disso que solicitamos que sejam, então, atendidos os pleitos, que não é simplesmente uma questão de atender em específico o pleito da UTE, mas, de fato, analisar a questão do posicionamento dessa agência frente a essa situação e que ela pode criar um precedente para outros casos do mercado. Então, os nossos pedidos. Cumprimento da determinação da ANEL, ok, a gente não se opõe a isso, para aditamento do cerco, a consequente alteração da subcláusula, alterando a localização da UTE Pedro Afonso e a modelagem dela do sudeste para o norte, para ficar aderente à questão geográfica. O afastamento do critério mesmo submercado previsto na subcláusula 7.3, de forma possibilitar, por meio do mecanismo de exceção, o que é uma garantia contratual à aquisição da energia proveniente de qualquer outro submercado. Obrigada. Procuradoria. Procuradoria não exorou parecer nesse pedido cautelar, de forma que as questões têm que ser levantadas e consideradas pela diretoria, que, essencialmente, é a fumaça do bom direito e o risco de irreversibilidade da medida. E aqui tem o pedido de alteração da localização da UTE e também o afastamento do critério mesmo submercado, que já foi examinado pela diretoria em outras ocasiões, entendendo que essa é uma cláusula do contrato e que, essencialmente, é um dos mecanismos de avaliação de risco. Mas, como dito, a Procuradoria não examinou esse aspecto. Então, entende que a matéria da competência da diretoria está em condição de se deliberar. Srs. Diretores, houve uma atualização no arquivo, e acho que não se fez refletir isso na Secretaria-Geral em tempo. Então, peço que acompanhe o voto pelo arquivo que encaminhei por e-mail agora para os senhores. E já peço que a Secretaria-Geral também projete a versão correta. Trata-se do exame no requerimento administrativo apresentado pela Pedro Afonso Açúcar Bioenergia, com pedido de medida cautelar de aditamento do C.A.122, para que conce, na cláusula 6.1, a localização da UTE Pedro Afonso, como sendo o submercado norte, e também para o afastamento do critério mesmo submercado previsto na cláusula 7.2 do C.A., de forma a possibilitar, por meio de mecanismo de cessão, a aquisição de energia elétrica proveniente de qualquer outro submercado. A requerente justificou o seu pedido de afastamento do critério mesmo submercado, previsto na cláusula 7, com base nos seguintes argumentos. Então, diz a Pedro Afonso que a motivação é a seguinte, é que não existe usina no submercado norte que atenda aos requisitos exigidos no SER, visto que a UTE Pedro Afonso foi a única usina da biomassa bagaço de cana vencedora do leilão, e que assim fica absolutamente inexequível a condição de cessão. E que nesse contexto é importante ressaltar que a UTE Pedro Afonso quer e pretende dar cumprimento integral às obrigações avançadas pelo SER, e demonstrando a sua boa fé em manter a obrigação contratual, inclusive já providenciou a aquisição de energia por meio de cessão proveniente da mesma fonte, do mesmo leilão, porém com usinas localizadas em submercados que não sejam do submercado norte. E por considerar desnecessário a análise do pedido de mídia ao cautelar, passa-se logo a análise do mérito do pedido recorrente. Primeiro, quanto à localização. Consoante relato, a UTE Pedro Afonso encontra-se localizada no município de Pedro Afonso, no estado de Tocantins, portanto no submercado norte. Ocorre que, conforme informado pela CCE, na carta 3028, de 2013, com base em dados alegadamente encaminhados pela EPE, a usina fora considerada no SER como localizada no submercado sudeste e centro-oeste. Verifica-se, conforme também informado pela CCE, que é interessada ao modelar a usina ou fez corretamente no submercado norte, por considerar sua localização geográfica. E dessa maneira, como já orientado pela CEM, deve-se aditar o SER 122 para que conste da cláusula 6.1 a correta localização do UTEP Pedro Afonso, que é o submercado norte. Esse é o primeiro ponto, está resolvido. E a segunda questão é a no que diz respeito ao afastamento do critério mesmo do submercado. O denominado mecanismo de cessão de energia de reserva consta do SER 122 nos seguintes termos. Estão lá as condições estabelecidas na cláusula 7, que trata da cessão de aquisição de energia. Verifica-se, pois, que o SER permite o cumprimento da obrigação de energia ou seja, da obrigação de entrega da energia elétrica mediante sua aquisição de terceiros, desde que a energia adquirida preenche cumulativamente as três condições, que seja proveniente de outro vendedor do mesmo leilão, que seja proveniente da mesma fonte e que seja proveniente do mesmo submercado. Ocorre que a recorrente foi a única vencedora do leilão número 5, que utiliza bagaço de cana como combustível na região norte. E o fato torna impossível, ou seja, inexecuível a utilização do mecanismo de cessão pela requerente. E por ocasião do julgamento do processo da UTE Bem em Bioenergia, esse assunto foi tratado aqui no colegiado, e essa relatoria manifestou oposição no sentido de que, diante de tais circunstâncias fáticas e regulatórias, como o agente setorial encontrava-se impossibilitado de comprar laço pelo mecanismo de cessão por situação que transcendia sua possibilidade de agir, o que é o caso agora, deve-se-ia, então, afastar a imposição de penalidade. Com efeito, qualquer penalidade visa justamente punir o comportamento culposo do agente setorial que não adota a conduta diligente e deixa de evitar a concretização do dano, que aqui no caso o dano é a não entrega de energia. O mecanismo de cessão foi criado justamente para ser aplicado nas situações na quais o gerador, por qualquer razão, não gera ou gera em montante inferior ao pactuado ou avançado no contrato, mas tem como alternativa a possível compra de lastro. Ocorre que, tanto nesse caso quanto naquele outro que analisamos, o agente setorial encontra-se impossibilitado de utilizar o mecanismo de cessão e, assim, evitar o dano. A UTE Pedro Afonso foi a única usina vencedora no LER 2010 localizada no Submercado Norte e se utiliza de biomassa. E naquele julgamento da Bem Bioenergia, destaquei ainda, a título ilustrativo, o fato de que, em grande parte das semanas operativas, os preços de liquidação de diferenças para os submercados envolvidos apresentavam os mesmos valores em todos os patamares de carga. Observei que, nestes momentos, para todos os efeitos, tudo ocorreria como se houvesse apenas um único submercado, pois não haveria restrição de transmissão, havendo, sim, haveria os preços diferentes. Consequentemente, ponderei quanto ao excessivo rigor na exigência de recomposição de lastro exclusivamente dentro do mesmo submercado, pois o bem que se quer amparar é a oferta de energia. Se a gente pode encontrar essa oferta em outro submercado e não havendo restrição de transmissão, não vejo por que ele, assim, não atuar. E, no caso, de um total de 63 semanas operativas transcorridas entre 1º de setembro de 2013, que foi data do início do CER 122, e 8 de novembro de 2014, identificaram-se 46 semanas, ou seja, 73% do tempo, nas quais os PLDs para o submercado norte e sudeste apresentaram os mesmos valores em todos os patamares de carga. Deve-se acrescentar ainda que o LER 2010, da mesma forma que os anteriores e os subsequentes, não foi regionalizado. Assim, empreendimentos localizados em qualquer regiões geolétricas geolétricas e submercados poderiam dele participar e, eventualmente, comercializar energia. Não houve, pois, restrições quanto à localização geolétrica das usinas. Fiquei, todavia, vencido naquele julgamento da BEM Bioenergia. Naquela ocasião, prevaleceu a tese da obrigatoriedade da submissão dos agentes setoriais às condições cumulativas fixadas para o mecanismo de cessão de energia de reserva, a saber, mesmo leilão, mesma fonte, mesmo submercado. Em decorrência daquela deliberação, então foi editado o despacho 3.867, de 4 de dezembro de 2012. Por ainda considerar como de excessivo rigor a exigência de recomposição de lastro exclusivamente dentro do mesmo submercado, essa relatoria julga que o pedido de afastamento do requisito mesmo do submercado previsto na cláusula sétima pode e deve ser afastado. Destaca-se ainda o fato de que o C122-2010 vinculou a geladora incorretamente ao submercado sudeste e centro-oeste e a induziu a acreditar como possível a utilização do mecanismo de cessão com a aquisição de energia elétrica nesse submercado. Assim, diante dessa circunstância, aqui tem um fato, digamos, a mais do que naquela análise da bem-bioenergia. A aquisição de energia elétrica realizada no submercado sudeste deve ser também por esse motivo validada. Julga-se, todavia, necessário observar a particularidade do CER que impõe temperamentos à decisão. Observa-se que a energia elétrica contratada no CER é entregue pelos agentes vendedores no centro de gravidade do submercado onde está localizada a respectiva usina e a energia elétrica é então contabilizada e liquidada no mercado de curto prazo ao PLD do respectivo submercado e os recursos assim obtidos são destinados a CONER com vistas à redução do montante do encargo de energia de reserva a ser exigido no futuro. Ele entra como atenuante do encargo de energia de reserva. E dessa forma, deve-se, por um lado, exigir dos agentes de geração que, ao adquirirem energia via mecanismo de cessão de energia de reserva em outros submercados não exponham a CONER a eventuais diferenças a menor do PLD reduzindo a receita que seria obtida pela CONER com a liquidação de energia no submercado onde está localizada a usina. Então, essa condição, esse princípio deve ser preservado. E, por outro lado, deve-se determinar que eventuais diferenças a maior seja destinada exclusivamente à CONER como forma de contribuição à noticidade tarifária. Considera-se que tais medidas permitem a utilização do mecanismo de cessão de energia de reserva sem a limitação do submercado e, simultaneamente, garantem a neutralidade da operação para a CONER e, portanto, para os agentes de consumo de energia de reserva representados pela CCE. Com estes temperamentos, reputa-se recomendável o afastamento do requisito mesmo do mercado previsto na cláusula 7ª do CETO 122 com efeitos retroativos a 13 de dezembro de 2013, que foi a data do pedido. Aí aqui entra numa questão jurídica que, por diversas vezes, não com esse mérito, mas diante de outros méritos, já foi exaustivamente tratado com a procuradoria. Quando trata-se de penalidade, poderemos retroagir até o marco zero. Quando trata-se de aprimoramento regulatório, que é o caso, aqui é uma medida, ela pode ser aplicada ou não. A gente está entendendo que ela é excessiva e está aconselhando não aplicar. Então, é algo regulatório. Então, ela não pode retroagir ao marco zero, mas sim, no máximo, ao momento da origem do pleito. Então, como o pleito foi formulado em 13 de dezembro, que se retroaja a dezembro de 2013. E, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.0.7249.2013.64, voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Pedro Afonso e, no mérito, dá-lhe parcial o provimento para determinar a CCE que, no contrato de energia de reserva 122.2010, corrija a localização geográfica e geolétrica da UTE Pedro Afonso e afaste para as contabilizações realizadas entre 13 de dezembro de 2013 e a data de publicação dessa decisão, o requisito mesmo do submercado previsto na cláusula sétima, garantindo, todavia, a conta de energia de reserva Conair, no mínimo, receita equivalente àquela que seria obtida com a liquidação da energia no submercado norte, como garantia da modicidade tarifária. É o voto. Em discussão? Eu queria primeiro elogiar o trabalho, viu, André? Fez uma análise bastante exaustiva dos pontos. Agora, eu queria ressaltar alguns aspectos. A energia de reserva é diferente da energia normal, porque o objetivo dela é suprir uma garantia física que, por algum motivo, o sistema deixou de contar. Então, tem uma série de hipóteses que isso pode ocorrer a garantia de energia de reserva entra para suprir essa lacuna e, por isso, ela não pode ser comercializada. Ela é liquidada no PLD e ela não pode usar lastro para repor de outra energia que não é de reserva exatamente porque, senão, ela não cumpriria o objetivo dela. Então, por isso que fica restrito a uma energia de reserva. Por que a mesma fonte? Porque a forma de contabilização da energia de reserva, dado esse risco adicional, já que ela não pode recompor lastro, é maior, então, foi feito contratos diferenciados por fonte. Então, a forma de contabilização era bastante diferente, por isso que você não podia usar a mesma fonte. E o caso do mesmo supermercado, aí guardava um pouco de relação com o critério de seleção, porque no caso da eólica e da biomassa, você usava o contrato por disponibilidade que, de alguma forma ou não, o benefício daquela fonte na participação do leilão, daquela usina, dependia do supermercado em que ela estava. Nesse caso concreto, um pouco diferente daquele outro, a gente tem um fato adicional que a usina foi modulada no leilão como se no sudeste estivesse. Então, não é porque você está no estado fora do sudeste que você pode, você não é do sudeste. Há uma justificativa para esse erro, por exemplo, Rondônia é sudeste, o que determina o sistema elétrico de transmissão é a força das conexões elétricas, não é a divisão geográfica normal. Então, houve, de alguma forma, um equívoco, a usina ficou modulada, participou do leilão como se o sudeste fosse. E aí, agora, é preciso fazer uma adequação. Eu concordo que o risco é um pouco coneroso, porque você não sabe antes quantas usinas vão ganhar no seu submercado. Então, isso é algo que a gente deve debater com o Ministério para não ser exigido. Parece que está equivocado. mas, como isso constava de uma portaria, eu acho que aqui, de uma maneira geral, a sustentação da adicina, ela fala, olha, vocês podem pensar em criar precedentes. Eu acho que não. Isso aqui é um caso muito específico. É uma usina que foi modulada errada. Então, ela deveria ser uma usina no sudeste. Foi assim que ela foi considerada, mas ela não é. A realidade se impõe. Então, o que eu acho é que a gente deve suprimir a obrigação do mesmo submercado, mas permitir que ela compre somente nos mercados norte, que é inoco, e no sudeste. Para também não dar uma situação privilegiada em relação àquelas que estão no sudeste, só podem comprar no sudeste, e aquelas que estão no nordeste, só podem comprar no nordeste. Então, eu sei que não tem no norte, mas eu vou ter que te colocar lá. Então, você pode recompor lastro sim, mas não em qualquer supermercado. Só naquele supermercado em que eu te modulei, além do que você está, claro. E aí, a regra que o André propõe para a diferença de preço do PLD é superinteressante. Eu quero destacar que a gente podia, inclusive, deixar ela modulada no sudeste e comprando no sudeste, mas ela teria que arcar com diferença de preço toda hora. E adotando a medida que o André propõe, ela ficaria sujeita à exposição de diferença de preço somente naqueles casos em que ela precisaria recompolar as formes de sessão. Então, eu acho que é uma solução adequada. Mas, Tiago, só uma observação, a usina, desde o marco zero, ela está no norte. Ela participou do leilão como no norte. Aí, no norte, operacionalização, modelaram a usina no sudeste. No leilão, se você olhar a planilha, ela está lá, Tocantins, sudeste. Então, ela foi modulada com o ICB do sudeste, porque é assim que a EPEC calculou. E aí, você tem uma parte do seu voto que você fala, olha, eu acho que essa parte para mim é a parte fundamental, em que você diz, olha, ao modular ela no leilão como sudeste, dava a entender que ela podia comprar no sudeste. Você deu um sinal que ela poderia comprar no sudeste. Então, no leilão, ela participou, ela olhou lá e falou, pô, me colocaram no sudeste. E é possível alguém estar fora do sudeste e estar no sudeste? É. as usinas de Rondônia e do Acre estão todas no sudeste. É, uma questão de modelagem. De modelagem elétrica. Então, agora a gente... Mas o que foi feito, digamos assim, foi equívoco. Foi equívoco. A intenção era que ela ficasse no norte. É, por isso que é um caso específico que eu acho que não serve de precedente para lugar nenhum. Ela foi modulada errada. Agora, ela participou do leilão como se sudeste fosse. E foi dada a entender que ela poderia receber energia do sudeste, mas ela não está no sudeste. Ela está sendo agora modulada na CCE. Uma coisa é o leilão, outra coisa é o mercado. Na CCE, ela está no norte. Então, a gente expôs ela a uma diferença de preço e há um risco de cessão de contrato que ela não previu. Então, tem que adequar ela no contrato para ela ficar no norte, entregar no norte, para aí ela ficar isenta da exposição de preço em toda entrega. Inclusive, a perda dela é só no centro de gravidade dela. Mas eu acho que tem que abrir a outra cláusula que é a 7.3, que é a da compra no mesmo supermercado. Mas eu acho que por uma questão de zoonomia com as demais usinas não é qualquer supermercado. O norte, que é inócuo, que não tem nenhum outro, e o sudeste. Ela não pode comprar no nordeste, porque nenhuma usina do sudeste pode. E nenhuma usina do nordeste pode comprar no sudeste. É só uma adequação bem pontual no teu voto. Nós estamos aqui defendendo o mesmo resultado, mas por caminhos distintos. Eu compartilho o que você está colocando, mas eu vejo que sua razão de decidir é pelo fato de no leilão ela ter sido modelada no sudeste. A nossa proposta conduz ao mesmo resultado, mas o caminho não é esse. O caminho é que a usina está no norte e que essa restrição, considerando que em boa parte do tempo, nesse caso específico que nós analisamos, 76% do tempo, não há diferença de preço entre os submercados, que não há restrição de transmissão, não haveria sentido prático em que essa restrição fosse vigente, considerando que o bem maior que quer se proteger é a entrega de energia. Se esse empreendedor pode encontrar energia em qualquer outro submercado e ele se submetendo à diferença de preço de seu submercado e aí nessa construção que fizemos juntos com a CCE, preservando a conta Coner, que ela tem que ser preservada, não pode ser afetada e daí está o dispositivo, então não haveria razão de restrição de aquisição de energia entre os submercados. Eu acho que não tem, mas é que a regra vai valer para todas as outras. É, aí seria o outro ponto que hoje não tem mais pedido tramitando na agência, mas poderia se estender para casos futuros. Mas eu acho que aí eu concordo com o Tiago, eu acho que não. Eu acho que esse foi um caso bem específico, dizendo que o seguinte, ela foi modulada num lugar e na hora do leilão foi colocada em outro. Então, se a gente fizer da forma que você colocou, André, nós estamos abrindo um precedente para qualquer um ou outro. Isso. Nesse caso... É o que a gente defende, mas eu acho que não, eu acho que tem que ficar exclusivo, limitado a esse caso. Eu não me sentiria muito confortável em dizer que para todos os casos nós podemos comprar. Para os futuros, eu acho que se vir nos editais de forma diferente, ok, vai estar no edital, mas se não, nós estamos jogando para trás. Quer dizer, não tem nada em trâmite hoje, mas poderá ter. A partir do momento que você abre um precedente, você pode jogar lá para trás, inclusive aqueles casos que nós julgamos e que eles podem voltar a recorrer para um novo entendimento da diretoria. Não, eu compreendo, está certo, sem uma convicção que tenho, que eu já externei aqui o colegiado no caso da BEM Bioenergia, isso, essa preocupação do passado, ela não existe, porque é uma medida regulatória, então a gente retroage a partir do pedido. Então seria caso que viesse a ser pedido. Mas vamos supor que em 2015, 2016, 2017, uma usina do submercado norte encontre dificuldade de adquirir energia, ainda mais no submercado norte, que tem que ser do mesmo leilão, do mesmo mercado, assim como da BEM Bioenergia, é uma obrigação inoca, porque ela não tem outra usina com aquele combustível naquele, passaporte daquele leilão, é inexecuível essa determinação. então eu ainda coloco que eu não vejo sentido regulatório em haver essa restrição, se não houver diferença de preço entre o submercado, se submeter esse risco de diferença de preço ao agente adquirente, em preservando as condições da conta Conair, que é o que precisamos aguardar, então, atendido a esses critérios, não tem sentido regulatório essa vedação. Na verdade, André, eu acho que tem sentido, mas tem sentido fraco, mas de alguma forma ou de outra, isso veio nas diretrizes do Ministério e isso vinculou o edital. E a forma como a gente considerou isso era o seguinte, existe um risco, a energia de reserva é mais arriscada do que a energia normal, porque ela não pode comprar lastro. Então, essa regra é uma regra para mitigar o risco, não é que ela acrescenta um risco, o risco já é do fato de ser energia de reserva. Então, fica complicado de medir porque você não sabe quem vai ganhar, você não sabe quantas usinas vai haver. Então, por isso é que eu acho que é uma fragilidade na regra. Mas, por exemplo, na tua análise de fazer aderência a preço, o norte tem uma aderência de preço quase total com o nordeste, é onde tem mais força de transmissão e o sudeste é mais com o sul. Mas o fato é que essa usina foi modulada no sudeste e assim eu não queria criar uma regra diferente para ela e abrir o precedente para os outros. Eu gostaria da gente discutir com o Ministério de que, olha, a justificativa é fraca, vamos tirar isso. Porque tem esses problemas, a gente verificou. Mas, de alguma forma ou de outra isso foi especificado, alguém participou do leilão ou não participou, ou teve a vantagem ou não teve. mas essa usina é bem específica e ela teve um erro lá. Então, não é geral. Para essa usina eu acho que a gente tem que dar, mas eu proporia que ficasse, não é que suprime a obrigação de ser no mesmo supermercado, é que tem que ser no supermercado norte ou sudeste, centro-oeste. Porque aí fica vinculado como é que foi a seleção dela, as normas editaristas, porque daqui a pouco alguém pode até questionar a decisão do edital, olha, se fosse assim eu não tinha ganho. A gente não generaliza, então trata exclusivo do empreendimento, por isso que eu não estou nem propondo estender a medida para outros empreendimentos. Ficando restrito, eu acho que é bem isso mesmo. É, eu acho que eu concordo com esse encaminhamento. No caso específico, parece que não há dúvida, temos, pelas razões que estão postas, convergência. agora, no geral, tem essa sutileza ainda que parece não fazer sentido, eu acho que tem que evoluir, mas até por uma questão mais institucional, formal. Isso faz parte das diretrizes, eu acho que é um aperfeiçoamento que, na minha maneira de ver, faz todo sentido avançar. Mas, não prejudica o caso específico, porque ele tem razões específicas, dado esse erro que foi cometido para encaminhar da forma que está sendo encaminhado. que precisam ser esclarecidos diante desse encaminhamento. Nós temos aqui dois encaminhamentos. Então, na linha que está majoritária, que vale a pena reconhecer, em função da usina ter sido modelada no Sudeste, aí a pergunta que se faz, e para o futuro, continua também? Tendo em vista que agora ela sabe o contrato aditado? na forma como eu estou propondo, ela pode, tanto no passado, como agora até o final do contrato, ela pode arrumar a sessão de contrato, sim, sempre. No mercado Sudeste? Em qual mercado? No Sudeste e no Norte. Ela não pode ir no Nordeste nem no Sul. É, só colocando que aí você vai criar uma condição diferenciada. Não, eu estou igualando ela. no Norte, só pode ir no Norte. Não, mas é que ela não foi modulada originalmente no Norte. Eu estou tratando ela porque ela é diferente. Então, como ela, no cálculo do ICB dela, tudo lá estava marcando o SE lá na planilha da licitação. Então, assim, ela foi leiloada como se Sudeste fosse e tem sido liquidada como o Norte é. Então, eu preciso reconhecer esse erro. Então, ela fica no Norte e ela pode comprar no Norte, que é inócuo, só tem ela. Só tem ela. E no Sudeste, que era onde ela podia comprar antes. Ok, então é bom deixar isso claro no caminhamento, senão não teve a dação para ela que compre no futuro. Nem no futuro. No Sudeste. Ela participou no leilão, assim, eu acho que a gente está mantendo as condições de leilão. Ok, então você incorpora essa... Não, eu não incorporo, não. Eu vou manter meu entendimento que eu externei no da bioenergia e que externo agora. Ou seja, para mim, é excessivo essa restrição que, no caso, chegamos ao mesmo resultado. algumas sutilezas que ela poderia comprar de qualquer submercado, preservando as condições da conta Cornet. Aí tem um outro encaminhamento que permite exclusivamente para esse caso e exclusivamente a compra de laço no submercado Sudeste, e deixando claro que vale até o final do contrato, não só para o período passado. Teremos esses dois encaminhamentos. Ok, então eu estou entendendo que o Dr. Thiago inaugura aqui uma divergência nesse ponto que já foi bem discutido. Portanto, o voto que encaminhou o relator, o Thiago, diverge nesse particular, só para deixar bem claro que essa usina, o caso que estamos aqui decidindo é específico para a usina e para corrigir esse defeito lá no edital, ela poderá comprar no Norte e no Sudeste e Centro-Oeste. E é só para essa. Sim, só que o pouco ao contrário do André, André está falando que é só nesse período. Estou dizendo que é o contrato dela. E assim sempre foi e sempre será. Que é para corrigir uma distorção do edital, não é isso? Perdão, eu estou dizendo que é ad eterno também. Também é porque está aqui, realizadas entre 13 e a data da publicação dessa decisão. Não, veja só, o meu entendimento de mérito é que essa restrição deve cair a de eterno. Aí aqui no caso que a gente está tratando do passado, então a gente está retirando a restrição do passado e valeria para sempre também. Tá bom. Então nesse ponto assim a gente converge. Então até a data até a data 13 do 12 eu acompanho o André que volta lá. Então em termo temporal a mesma coisa de 13 do 12 até o final do contrato. como foi no Sudeste, é a mesma coisa. Isso, só que a diferença é que ele suprime a cláusula mesmo supermercado e eu coloco mesmo supermercado ou supermercado Sudeste-Entroeste. Essa é a diferença no aditamento do contrato. E também a divergência quanto ao fundamento. Um é o que ele tem no fundamento dele aqui. É só a questão de peso, mas ele coloca. O que eu uso para fundamentar minha decisão é o parágrafo 30 dele em que ele considera como algo adicional e eu considero como o principal. Exato. A gente está colocando como um argumento maior para fortalecer o encaminhamento que no caso da BNG no time e para você é o principal. Isso aí. De qualquer forma, se prevalecer a sua proposta de diálogo de encaminhamento, claro, você tem que fazer uma sustentação, uma fundamentação e, inaugurando a divergência, você propõe a decisão e o ato, que tem uma sutil diferença. Não é isso? Isso. Ok? Então, em votação. Eu voto no sentido de alterar a localização geográfica da UTE Pedro Afonso para o Supermercado Norte, aditar a cláusula 7.3 que trata da sessão de modo a permitir que ela contrate no Supermercado Norte e Sudeste e Centro-Oeste e dou vigência a essa alteração de cláusula de 13 do 12 em 2013 até o término do contrato. Eu... Eu já me perdi agora. Qual ficou de virando? Mas o André... Não, qual ficou a diferença do André? A diferença é só uma. É que qualquer submercado que vai valer para o futuro, que até agora foi feito no Sudeste... E ele está falando que é só no Sudeste. Sudeste e Centroeste. Na síntese, em síntese, a diferença é essa. É só isso. É, desculpa, mas então só... Só... É... Não, mas para ficar claro, eu... Ainda que você tenha um entendimento, mas isso... que isso deveria ser vale para todos os empreendimentos, mas você não está propondo isso na decisão. Não, estou falando exclusivo para cá. Então, a divergência só é o Sudeste. É só o Sudeste. É só o Sudeste. É só o Sudeste. Então, é isso mesmo. Não tem diferença. É só o Sudeste. É só o Sudeste, não é isso? Porque o que nós deliberamos é a decisão. É porque você fala em qualquer Sudeste, ele fala que é só no Sudeste. Tiago, se não tiver objeção, posso fazer o seguinte. Eu registro minha opinião, coloco o último paráfego que não diz ao Sudeste, ao Sudeste, ao Sudeste, Fica vencido, não. Você está se precipitando. Ué, nem eu, nem ele. Só para Tiago não ter que fazer outro voto fundamental. Não demos opinião ainda. Não, então tudo bem. Só retiro o que falei. Depois, se for o caso de fazer a construção, não tem problema. Mas, bem, como voto, então, você é juroso. Eu voto com o relator. Não, sim. Desculpa, aí. Eu voto com o relator. Eu voto com o Tiago, nesse aspecto. Eu também voto como propôs o diretor Tiago. Portanto, eu procurando que ficou a posição majoritária, três votos a dois, a posição de que se aplica só a essa térmica, e que só pode comprar no mercado norte, mercado sudeste, norte, sudeste, centro-oeste, e que vale até o término do contrato. Não é isso? É essa que é a posição que prevaleceu. Bem, acho que podemos interromper aqui já às 13 horas. quebrou, quebrou, quebrou.